E aí DJ Dente, bagulho doido hein, acende o bagulho DJ Dente Mal vingativo e maquiavélico, sou o pior exemplo Mas sempre me querem perto, não conhece M.C.L.A. na VAMETE Só que agora é diferente Meu nome é tipo ração na boca de todas as cartelas Várias dizem me amar, umas dizem que eu não presto Mas a jota delas pisca quando eu chamo elas pro sexo Se eu te chamar pro fight, de repente mente aceita Pois foder faz bem pro subconsciente Meu nome é tipo ração na boca de todas as cartelas Várias dizem me amar, umas dizem que eu não presto Mas a jota delas pisca quando eu chamo elas pro sexo Se eu te chamar pro fight, de repente mente aceita Pois foder faz bem pro subconsciente Mal vingativo e maquiavélico, sou o pior exemplo Mas sempre me querem perto, não conhece Mas sempre me querem perto, não conhece Meu nome é tipo ração na boca de todas as cartelas Várias dizem me amar, umas dizem que eu não presto Mas a jota delas pisca quando eu chamo elas pro sexo Se eu te chamar pro fight, de repente mente aceita Pois foder faz bem pro subconsciente